O que é o Presidente da República? Vamos eleger Carlos Villanova, porque Carlos Villanova é de facto a única opção que nós temos se nós queremos que Santo Meio Príncipe entre de facto num novo ciclo de respeito pelo povo, de respeito pela Constituição e as leis, de reforço do papel das nossas instituições, de uma justiça que funcione, de um governo que seja responsável e responsabilizado. Se nós queremos de facto evitarmos que o país entre ainda mais na desordem, na anarquia, no abuso do poder, no discrédito internacional, só temos essa opção que é votar Carlos Villanova. É verdade que, na primeira volta, chegámos primeiro com resultados excelentes, mas também, na primeira volta, nós vimos um bocadinho daquilo que são capazes os homens da nova maioria. Nós vimos até que ponto são capazes de manipular as instituições, as leis, em benefício próprio. Sem respeitar o texto, sem respeitar a ética, sem respeitar os outros poderes, nomeadamente o Presidente da República, estão prontos a tudo fazer, tudo pisar, tudo ultrapassar, tudo rasgar, tudo queimar, só pela ambição do poder. Por isso, nós temos que ir às urnas serenos, mas determinados, porque, afinal de contas, Carlos Villanova é a única saída que nós temos. A única esperança de ver o nosso país regressar àqueles valores que são os valores que nós acreditamos, da liberdade, da democracia e da entrega da classe política a favor do desenvolvimento de todos. É preciso sermos claros na política e a clareza precisa de coragem. O Carlos Villanova é o candidato do povo, do povo pequeno, do povo que sofre e do povo que está desiludido com a ação da nova maioria e com as promessas que a nova maioria tinha feito em 2018. O Carlos Villanova é o candidato dos jovens que estão frustrados, desesperados, sem futuro, sem perspectiva. O Carlos Villanova é o candidato dos desempregados e daqueles que vão ser desempregados se esse governo continuar a sua política de venda das empresas públicas, venda do patrimônio público, ao desbarato e em benefício próprio. Sabemos o que irá acontecer na EMAI, na ENAPOL, na ENASA e em todas as entidades públicas que vão ser privatizadas em proveito próprio desse grupinho da nova maioria. O Carlos Villanova é o candidato daqueles que querem uma saúde melhor, daqueles que querem maior respeito no atendimento quando se dirigem às instituições públicas. O Carlos Villanova é o candidato dos empresários que querem que a descapitalização cesse e que as oportunidades sejam disponíveis de uma maneira transparente. O Carlos Villanova é o candidato da comunidade internacional, que quer continuar a ajudar Santo Meio-Príncio, mas que quer saber, afinal, o que querem os governantes de Santo Meio-Príncio. Por isso, é que os pequenos comunicados de apoio à candidatura do Poça da Costa não nos preocupam. O que é a nossa preocupação é continuar a convencer o povo Santo Meio-Príncio, a maioria do povo Santo Meio-Príncio, que a escolha certa, o homem certo, para o momento, é o Carlos Villanova. O PCD decretou apoio ao Poça da Costa, afinal de contas, no domingo 5, o PCD não vai fazer piquenique. O PCD vai pedir aos seus militantes para votarem no Poça da Costa. O MDFM, o DD, cujo o candidato Carlos Neves, ainda há poucos meses, vinha pedir o apoio do ADI, dizendo que ele é do ADI, que ele é fundador do ADI e que ele não tinha nada a ver com a nova maioria, decidiu apoiar o Poça, candidato da nova maioria. Mas isso não nos surpreende. Isso é normal, porque esse tipo de indivíduos, esse tipo de comportamentos, começando por Poça e acabando por Carlos Neves, passando pelo Delfim e outros, esse tipo de comportamentos, esse tipo de personalidades, esse tipo de atitude de gente sem estrutura, sem esqueleto, sem firmeza, é que levou o nosso país à situação em que ele se encontra. Com tamanha liderança, fraca, corrupta, é normal que o nosso país jamais pudra descolar. Daí a importância de votarmos no Carlos Villanova. Assistimos a uma campanha que parece uma campanha legislativa, mas por quê? Porque, de facto, como disse Jorge Bonjus e o MLSTP, eles precisam de um presidente que os garante que eles fiquem no poder para sempre, qualquer que seja as suas ações. E, pelos vistos, o resultado da primeira volta mostrou-lhes que o povo não está satisfeito com as ações do governo. Por isso é que nós temos agora a distribuição de cabazes, nós temos distribuição de dinheiro, distribuição de uma série de coisas. Mas já estamos habituados a isso. Só aparece na campanha. Até passaportes de serviço para ir para Portugal. Mas, essa gente está convencida que continua a lidar com um povo cego? O povo tem dificuldade. O povo sofre. Sofre demais. Mas o povo não está cego. O povo ainda tem alguma dignidade. E o povo, quando chega a hora do voto, o povo diz a sua sentença. Mostra a sua revolta. Mostra a sua frustração. Mostra se quer ou não quer. E nós devemos nos submeter à decisão do povo. Por isso, eu estou convencido que, no dia 5, o povo, de facto, irá confirmar na urna a sua escolha para o Presidente da República, elegendo Carlos Villanova. Agora, é verdade que essa campanha, muitas vezes, como eu dizia, parece uma campanha legislativa. Mas parece muito mais. Desde 2008, em que o PCD e o MSTP, incluindo o MDFM, o DD, decidiram caminhar juntos, num casamento muito esquisito, mas movido pelos interesses pessoais de cada um, desde 2008, parece que tudo no nosso país gira à volta de Patrícia Tovoada. E essa campanha é um pouco a mesma coisa. Por além de nos dizer que o preço do passaporte vai aumentar, o horário vai mudar, as tropas ruandesas vão regressar, a perseguição vai regressar, etc. Nós todos sabemos que existe, por detrás disso, um medo, um ódio à pessoa de Patrícia Tovoada. Mas, odiar Patrícia Tovoada não pode ser um programa de desenvolvimento para um país. Isso só demonstra que esses nossos adversários não têm ideias, não têm projetos, não têm planos sérios, nem competência séria para desenvolver Santo Maipríncio. Então, cada coisa no tempo certo. Podem continuar a odiar Patrícia Tovoada. O momento hoje não é Patrícia Tovoada. Escolhemos um Presidente da República que nos garante jogo limpo, que nos garante justiça, que nos garante respeito pela Constituição e pelas leis, que nos garante também diálogo, diálogo com aqueles que querem dialogar. Mas um Presidente que seja firme, que diga não quando se deve dizer não e que diga sim quando se deve dizer sim. Um Presidente que seja capaz de unir o Santo Mense, mas que seja capaz também de pôr um stop aos bandidos, aos ladrões, aos corruptos. É isso que nós precisamos nesta fase e no dia 5. O Poço da Costa vem e diz que é um homem de Estado. Onde? Quando? Nós vimos ainda, há meses atrás, cerca de um ano, um pouco mais, o Poço da Costa defender que se podia prender as pessoas sem mandato do Ministério Público. que a Polícia Judicial, sob ordem superior, podiam prender qualquer cidadão. Isso é a atitude de um homem de Estado em democracia? De um jurista? Não. Houve uma lista de nomes que circulou em 2018, pessoas que tinham que prender. Poço da Costa sabia dessa lista. O que é que ele fez? Nada. Se calhar, sim, não fez nada. Fez muito mais a favor desse tipo de perseguições. O Poço da Costa diz que é um homem de Estado respeitado? Eu pergunto. Imaginemos. Isso é um pesadelo, mas vamos estar num pesadelo. E o Poço da Costa, Presidente da República, de Santo Meio Príncipe, chega a Maputo, em Moçambique. Os moçambicanos, que sabem o envolvimento dele, em negócios escuros, terão, de facto, respeito pela Poço da Costa? O Banco Mundial, que apoia o Moçambique na gestão da dívida, na luta contra a corrupção, terá, de facto, respeito pela Poço da Costa? Quer dizer, o Poço da Costa, e vocês que não conhecem os mais novos, se calhar, terão a ocasião de conhecer um pouco mais. mas, não é um homem credível, não é um homem sério, não é um homem capaz de representar o Estado de Santo Mense. Agora, vêm e dizem, o engenheiro Carlos Vila Nova é para o mandato de Patrício Trovoada. Quando? Como? Mas o Poço da Costa é para o mandato de quem? Oficialmente, foi escolhido para ser para o mandato da nova maioria. Foi uma decisão do MLSTP. Um presidente da República capaz de manter o governo no poder para sempre. Foi a decisão do MLSTP. Maior definição de para o mandato, não há. E, a própria atitude do Poço? De manhã, diz uma coisa, mas à noite, quando é chamado ao quartel geral desse grupo que anda a controlar o país como se fosse propriedade privada deles, ele verga, ele aceita, ele cumpre. Isso é que é o Poço da Costa. E isso não pode ser o presidente de todos os santos meses. Poço da Costa será, se for eleito, o presidente de um pequeno grupo que nós conhecemos e que o provê se chama de mafia, que andam a dirigir o país como se fosse a sua propriedade privada. É para isso que o Poço da Costa foi escolhido. E só para isso. Então, vamos ser claros. Jamais o Poço da Costa pode servir os interesses de todos os santos meses. O único homem político que pode hoje, nessa segunda volta, servir todos os santos meses de uma maneira justa, equilibrada, independente, ser o presidente de todos os santos meses é o Carlos Villanova. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e vamos controlar todo esse processo. nós sabemos que o Delfim quer ser presidente interino. Sabemos que é ilegal. Mas eles não se preocupam com isso. Ultrapassam tudo e todos. Mas não poderão nos ultrapassar. Porque nós vamos formar barreira. Vamos nos erguer e vamos fazer tudo para que a ilegalidade não passe e que ninguém venha nos roubar o voto no dia 5. nem o Delfim nem um suposto vice-presidente da Assembleia Nacional escolhido por Delfim nem ninguém nem possa nem os presidentes das assembleias distritais os presidentes de câmaras os que pensam vão guardar as urnas e vão encher as urnas com os votos que eles pretendem nada disso passará. Nós devemos estar vigilantes devemos estar mobilizados devemos acompanhar esse processo passo a passo e sobretudo devemos ir votar em massa cedo e estarmos todos presentes no momento da contagem dos votos. Eu sei que o dia 5 é muito importante para muita gente inclusive para mim como presidente do ADI. Eu sei que uma má escolha trará consequências graves há muita gente muitas pessoas identificadas já a começar por Patrícia Tuvoada mas muita gente que até nem sabe quando e como a repressão a exclusão irá cair por cima da cabeça deles com esse poder com um presidente como o senhor Posse da Costa. eu insisto porque o momento é grave eu insisto porque o momento é decisivo eu insisto porque está em causa não é gostar ou não gostar Patrícia Tuvoada não são os ódios pessoais não são as frustrações pessoais o que está em causa é muito mais é Santo Mé e Príncipe daí que eu acredito que o bem vence o mal que Deus derrota o diabo e que nós sairemos todos a ganhar no dia 5 muito obrigado e que Deus abençoe Santo Mé e Príncipe e que Deus abençoe abençoe abençoe